Fala pessoal, tudo jóia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Eu trabalho com topografia há mais ou menos uns 10 anos E eu faço parte desse projeto que se chama Music Master Que busca trazer conhecimento, tecnologia, novidades e assuntos gerais em topografia No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente vai estar eliminando o croquis aí do nosso dia a dia na topografia Dos nossos levantamentos aí Eu lembro que antigamente de vez em quando a gente tinha que fazer alguns croquis ali Antes já no campo ali a mão para entender melhor depois Ou mudar a altura de algum ponto que ficou errado Aí tinha que anotar ali na prancheta para depois mudar no escritório Fazer todo aquele cálculo de poligonal e radiação E as outras coisas ali para entregar o produto final Hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente vai trazer do campo já Um levantamento bem organizado Bastando poucas alterações para entregar o produto final Facilitando bastante aí o nosso dia a dia Eu vou deixar gravando aqui e eu vou começar o levantamento Vai aparecer a tela aqui da coletora e eu vou explicando ali o que eu estou fazendo Então agora eu já montei aqui a minha base Já está ligado o rover e a base Eu vou entrar aqui no aplicativo X-Pad Vou aqui em nova obra E coloco o nome da obra Aceito E agora eu vou iniciar a base Posição atual A gente não tem nenhuma coordenada dessa base Então vamos criar ela aqui A altura da base Deixa eu medir aqui Está aqui em 1.57 a nossa base Gravar dados para pós-processamento Assim Aqui eu vou colocar B2 aqui E vou gravar em Heinz Aqui na próxima tela Ele vai perguntar se eu quero criar um sistema local Eu posso criar esse sistema local Ou trabalhar em UTM Vou começar aqui com 5.000 10.100 Aqui eu tenho que colocar o nome por ponto É o B2 Iniciou a base com sucesso Agora ele já pergunta se eu quero iniciar o rover Não quero configurar Já está configurado E eu vou aqui em medição de pontos Então aqui ele já está fixo Já está iniciado E eu vou alterar a altura do bastão aqui Que é 1.60 1.60 Então aqui está o pulo do gato Para a gente conseguir Trazer o nosso desenho pronto Que nem aqui Eu tenho um código criado aqui Que é o código base Depois eu vou criar outro código Para ensinar vocês como que cria E eu vou nominar aqui A minha base 3 E agora eu vou fazer a minha base 1 Vou coletar aqui a minha base 1 Beleza Então observa pessoal Que aqui ele já criou um bloco E essa aqui é a nossa poligonal Base 1, 2 e 3 Eu vou criar uma camada nova Para chegar organizado lá no computador Eu vou aqui em código Ferramentas Modificar códigos Adicionar código E vou colocar aqui GR De grama Esse desenho Ele vai ser sempre De tipo de linha Porque eu vou fazer o perímetro aqui Então eu vou escolher uma camada É interessante você colocar a camada aqui Porque daí lá no computador E no autocad Já sai a camada pronta Vamos aqui em camada Vamos editar Vamos adicionar Camada grama Podemos selecionar a cor Colocar verde Ok Vamos selecionar agora a nossa camada E tal aqui Então aqui nós criamos O nosso código Agora vamos selecionar O nosso código Vamos aqui em código Vamos lá embaixo Que é o último que nós criamos E ele está em grama E já está em linha Depois da poligonal feita Nós vamos iniciar Nossos irradiários Vamos denominar aqui Como 100 E ele vai começar Com o ponto número 100 Terminei a minha primeira grama Agora eu vou criar mais um código Para cadastrar as plantas Código P T L Planta O desenho vai ser o único ponto Agora nós vamos selecionar um símbolo Para a nossa planta E agora vamos criar uma camada Seleciono a cor Volto Seleciono aqui planta Então temos aqui Código planta Descrição planta É um único ponto Camada planta Cor verde E o símbolo Voltamos Selecionamos a nossa planta aqui E levantamos os elementos E o símbolo E o símbolo E o símbolo E o símbolo Beleza pessoal Agora eu vou criar mais uma camada Aqui Que vai ser MRT A mureta Ela vai ser do tipo de linha E aqui eu vou criar mais uma camada Aqui eu vou mudar para essa cor E seleciono aqui A camada Ele vai colorir pela camada Aqui ele já tem uma pesquisa E já acha o meu código Vamos começar a linha Ok Paramos nossa linha E temos aqui o A mureta levantada Temos aqui O perímetro da grama Os marcos A poligonal E também as plantas Tudo em camadas E com cores já Símbolos Fica aqui Prontinho para exportação O que a gente precisa fazer agora A gente vai aqui em dado Exportar Exportar DXF Configuramos aqui Desenho do levantamento Desenho 3D Exportar camadas Aqui Aqui vai Cada um vai escolher ali Um jeito que prefere exportar Eu vou colocar aqui Com tudo explodido Vou dimensionar a etiqueta aqui Para ficar pequena Com 0.3 E essa aqui é para as etiquetas Ficar na mesma camada E o que eu quero aqui Eu vou querer só a elevação E o código Aquele abreviado Aceitei Vou compartilhar esse arquivo Compartilha aqui Comigo Agora é só abrir esse desenho No computador E lá nós vamos fazer a análise E a continuação do planeo altimétrico E a continuação do planeo altimétrico